A Sofia tinha dois anos. Como é que é a história, pai? Tu lembra? Ela era muito pequena, a gente foi numa... A primeira vez que ela foi na praia, ela de cara logo falou assim Pai, isso é uma piscina? Eu digo, é. Aí ela, não, não quero piscina não, não quero piscina não. No outro dia ela, pô, pai, eu quero piscina, eu quero piscina, eu quero piscina. Acabou que virou uma música. Vamos embora, pai, dá um som menor e vamos embora. Um dia tava reunido com os amigos, com uma groninha, com uma recebejinha. Além de ar, eu tô viajando, eu tô viajando, papai, eu quero piscina. Eu quero piscina, eu quero piscina, eu quero piscina. Eu quero piscina Eu quero piscina Eu quero piscina Eu quero piscina Mamãe, eu quero piscina Puxa o pão, irmão Perdiu Um dia tava rei de meus amigos Eu me dei a sua dor de alergia Eu me dei lá, eu tô viajando Eu quero piscina 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 Essa é a história Obrigado, pai Beleza, beleza, beleza Só sucesso